Gente, começando mais um vídeo Micro Latave Coloca ele num comboio Como a gente descobriu Onde fica ele num comboio Ele num comboio Onde fica ele num comboio Mua! Mua! Mais outra luta! Vamos fugir? Descendo aqui Chegamos em Buse Olha só as cidades de Buse Putz grila, meu! Putz grila! Um monstro! Um monstro! Um cachorro? Um lobo? Um monstro com um bocão! Um monstro com um bocão! Putz grila, meu! O que será que deve ter acontecido? Um monstro com um cowroque? Um monstro com um bocão! Um thing to do! Um monstro com um bocão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, vamos sair daqui. Vamos sair dessa cidade. Luta. Vamos lá. Vamos voltar agora. Can't escape, droga. Vamos voltar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.